Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje vamos falar das últimas chegadinhas aqui na minha coleção, os perfumes recentes aí, novos, que eu ainda tô testando, ainda tô conhecendo. Teve comprinha que, nossa, gente, eu queria, assim, há muito, muito tempo. Assim, tava no topo da lista. Teve recebidinhos, né, das minhas parcerias aí maravilhosas. Teve presentinhos também. Então, assim, tem muita coisa. Eu vou mostrar, assim, vou passar por cima, né, pra vocês. E eu espero que quando sair esse vídeo já tenha algumas resenhas, pelo menos, de alguns desses, lá no meu perfil, que é arroba essencial, vou deixar passando aqui. Se você não me segue por lá ainda, me siga, porque por lá eu posto as resenhas mais, assim, elaboradas, trabalhadas, tá bom? E se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta de ficar cheiroso ou cheirosa, já se inscreve aqui, curte bastante esse vídeo e comenta a última chegadinha na sua coleção, que eu tô louca pra saber. Então, vamos lá. Se você ainda não viu o meu vídeo falando de perfumes masculinos, eu vou deixar aqui no card. Mas, eu falei, né, dos perfumes da Arras, olha lá. O Shout e o Exo, né, que são inspirados aí, respectivamente, em Scandal por Home e no Salvage Elixir. E eu não mostrei pra vocês os femininos que chegaram, então vou mostrar aqui agora. O Lume, inspirado no Olympéa, né, famoso perfume com a notinha de sal, super elegante. Eu tenho aqui pra comparar e tá super, assim, parecido, juro. A nota de sal, a baunilha quente, né, com um toque de flor de laranjeira, um toque floral branco. Maravilhoso esse perfume, tá? A similaridade tá impecável. Eu já tenho resenha lá no meu perfil no Instagram, então se você quiser saber mais sobre ele, tá lá. E o Laude, também inspirado no Libre, né. Esse aqui eu só tenho decante pra comparar com o importado original. Mas, eu achei, sendo bem sincera pra vocês, a saída um pouco diferente, tá? A saída aqui do Laude tem um toque de chocolate, como se fosse chocolate, um pouco mais doce que o Libre original. Que eu não sinto essa saída no Libre, tá? Então, a saída é um pouco diferente. Mas, passa umas horas, gente, você até confunde em qual braço tá qual. Porque, assim, similaridade perfeita, tá? O desempenho dos dois é impecável também. Mas, eu acho que o dos masculinos ainda tá um pouco mais forte, pelo menos na minha pele, né. Vocês sabem que fixação é uma coisa que varia muito. Mas, assim, achei demais esses dois, tá, gente. Se vocês ficaram curiosos aí pra conhecer a ASA, tem cupom de desconto nosso, que é Milena 5. Vou deixar passando aqui. E o site vai estar aqui na descrição, tá, gente. Aí, vocês têm um descontinho de 5% e acima de R$199, o frete é grátis, tá, gente. Então, aproveita. Também tem o decante, né. Não é bem decante, porque é uma volumetria bem grande até pra você testar, de 17ml, né. Então, pra conhecer, né, antes de arriscar aqui os frascos de R$50, se bem que tá bem barato também pra R$50. Então, esse é o Laude e o Lume da Asa Parfum. Os próximos são de outra empresa parceira aqui nossa, que é a Nebrusca, juntamente com a Vênus Perfumada, né. Vocês encontram as duas marcas aqui no site Vênus Perfumada, também vou deixar na descrição. E também temos cupom de desconto, que é Milena-15, tá, com 15% de desconto. E, gente, chegou muita coisa. Mas vou falar primeiro, então, do Lacoa Helva, tá. Eles vêm nessa latinha, eu acho muito genial, porque, né, dá pra reutilizar, você não joga fora, não polui o meio ambiente. E a Nebrusca preza muito por isso, tá, gente. Ó, vem embrulhado nesse lencinho, que você também pode reutilizar. Cada lencinho é diferente. Tem um deles que eu usei já de top, assim, pra ir na praia, sabe. Nossa, ficou maravilhoso. Então, sabe, a Nebrusca preza muito pelo meio ambiente. Eles não colocam plástico bolha, plástico filme, sabe, pra proteger. Vem super embaladinho, então não precisa ter medo de quebrar no correio, no transporte, tá. Mas eles prezam muito por reutilizar as coisas mesmo, né. Mas eu vou falar do Lacoa Helva, que é esse perfume aqui. Eu ainda não tive tempo de testar exatamente, mas eu tô com ele hoje. E assim, é um perfume super fresco, tá, tem nota de gengibre, tem notas mais verdes também, um pouco frescas, né. E de fundo tem o pau rosa, então ele é um pouquinho assabonetado. Ah, esse perfume é compartilhável, tá, é um monte de toalete, esqueci de comentar. Mas o que eu acho mais genial da Nebrusca é que eles prezam muito também, além da sustentabilidade, por utilizar notas nacionais brasileiras bem típicas, tá. Então, você vai ter o cheiro do Brasil aqui. Se você quer sentir o cheiro do Brasil, você tem que conhecer a Nebrusca, tá. Essa linha toda deles tem esse toque um pouco assabonetado, que eu também acho que traduz muito do brasileiro, sabe, da essência do Brasil. Porque, gente, a gente é o país que mais toma banho no mundo, sabe. Então, o brasileiro ele preza muito por essa sensação de banho prolongado. E eu acho que a Nebrusca traz muito isso nesses perfumes. Sem contar que, assim, eles fixam demais, tá. A maioria dos perfumes da marca são o Strat de Parfum. Esse aqui é um de toalete, mas fixa como se fosse um Strat de Parfum, viu. Eu já testei ele umas duas vezes, passou de 10 horas. Fácil, fácil, tá. E Strat de Parfum, pra quem não sabe, né, é a concentração mais alta aí dos perfumes. Concentração de óleos essenciais, né. Então, ele tende a fixar bastante. Então, esse é o Lá com a Helva, da Nebrusca. Da Vênus Perfumada, ele me enviou o Helene, que é lançamento aí também. E, gente, o Helene é inspirado em uma rainha, na Helena de Troia. Vocês têm noção? O que é um perfume de rainha pra vocês? Comentem aqui embaixo, que eu quero saber. Mas, gente, esse perfume aqui da Vênus Perfumada... Ai, que delícia! É inspirado, né, segue aí a linha olfativa do Olimpé. Ai, gente, eu acho que foi exatamente isso, sabe. Um perfume de rainha, super elegante, diferente ao mesmo tempo, tá. Por conta dessa nota de sal sensual, por conta dessa baunilha bem quente, ambarada, sabe. Ao mesmo tempo que tem algumas flores brancas. Ai, eu acho esse perfume maravilhoso, tá. Então, esse é o Helene, aí da Vênus Perfumada, vale cada centavo. E também, aí da Vênus Perfumada e da Nebrusca, ele me enviou esses decantezinhos, tá. Não sei se ainda tem no site, mas tinha uma época... Aqui é edição limitada, né, mas tinha uma época que tinha meio que um Discovery Set que vinha, assim, essas amostrinhas. E o mais legal também é que elas são rosqueáveis, né, elas não são recravadas. Então, quando acabar, você pode reutilizar. É só lavar, pôr outro perfume aqui e ir usando. E, gente, tem 5ml, é bastante pra testar, né. Então, assim, esse aqui é o Fresh. Ainda não tive a oportunidade de testar ele, mas eu vou contar com calma lá no meu perfil. Esse aqui é o Hippie e fala aqui do lado já que a inspiração é no Hipnose de Lancome, né. E quem quiser um vídeo aí fazendo uma tour pela minha coleção aí da Vênus Perfumada e da Nebrusca, é só comentar aqui que eu faço pra vocês com o maior carinho. Agora vamos falar de importados, gente. Esses aqui são presentinhos que eu ganhei de uma baita amiga minha. E, assim, ela sabia, né, que eu gostava de perfume e esses estavam ali parados, né, na casa dela. Ninguém usava e ela decidiu simplesmente me dar. Então, assim, presente melhor que esse pra uma perfumólatra, gente, não tem. Eu fiquei muito feliz. E olha essas miniaturas, gente, vintage, sai. Ai, sério. Quem já me acompanha lá pelo Instagram, né, assistia minhas lives, né, que eu fazia no YouTube de canais parceiros, sabe que eu amo uma penteadeira de vó. Adoro perfumes vintage, então, assim, tô muito feliz com eles, né. Vou mostrar um por um. Eu ainda não consegui testar, mas eu só senti, né, aqui na saída deles, né, você tira a tampa, ele não tem borrifador, né. Geralmente miniatura não tem. Mas eu consegui sentir que eles são bem atalcados, aldeídicos, bem vintages mesmo, né. Então, esse aqui é o Lulu da Cacharel, um clássico aí. O Anais Anais, também da Cacharel. Muito clássico, muito usado por muita gente. Marcou épocas, né. O Aqua de Joia, de Giorgio Armani. Minha mãe tinha esse perfume, ela adorava, mas infelizmente foi descontinuado. Agora só temos o Aqua de Joia, mas não tem nada a ver, tá. Eu tinha essa dúvida, por isso que eu tô falando isso. Tem o Feed do Guy Larosche, esse eu não conhecia, mas também parece que é um clássico aí. E o Paloma Picasso, esse também é um clássico, esse eu já tinha miniatura, agora eu estou com dois. Ai, gente, muito fofo, né. Então, assim, quando eu tiver mais um tempo, eu vou contar melhor pra vocês lá no meu perfil. Essencial, vou fazer a resenha deles separadinho, direitinho pra vocês, tá. Então, essas foram as miniaturas de importados vintages maravilhosos. Muito obrigada, amiga, se você estiver assistindo esse vídeo. E vamos de mais um parceria aqui do canal, que é a Tipos, né. Dessa vez eu pedi um da linha Candy. Quem não assistiu o meu vídeo da linha Candy, vou deixar o card também passando. E no final daquele vídeo eu falo que eu queria muito conhecer o caramelo da Tipos, né, da linha Candy aí. E, gente, quem não assistiu esse vídeo, eu explico, assim, que os perfumes da linha Candy, geralmente, é autoexplicativo o nome, sabe. Tem nome de caramelo, é isso que você vai sentir, é puro caramelo. Eu dei uma borrifadinha só e eu já senti, assim, tudo isso que é o nome, sabe. Tem puro cheiro de caramelo mesmo. E é como se fosse uma bala, toffee, sabe. É como se tivesse um café torrado, bem torrado no fundo, só que ele não tem café, você não vai sentir café. Só que ele tem meio que esse açúcar queimado, esfumaçado, que quase lembra um café torrado, sabe. Ele é bem torradinho, queimadinho, muito gostoso, adocicado, sim, sempre, né, linha Candy. Mas, gente, eu queria mostrar pra vocês o frasco. Olha que coisa maravilhosa! Todos os meus perfumes da Tipos são personalizados, né, então botei minha fotinho. Mas o diferencial é essa tampinha, gente, olha que coisa mais linda. É edição de aniversário, infelizmente. Eu já pedi pra Tipos deixar essa tampa porque ela é muito melhor, olha. Ela segura realmente o perfume. A tampinha tradicional, branca, né, não segura direito. Mas essa, assim, eu achei maravilhosa, muito mais linda e segura de verdade. Então, assim, infelizmente é só pro aniversário, só no mês de fevereiro. Provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter acabado. Mas se a gente torcer muito, falar muito lá no inbox da Tipos que a gente quer essa tampinha, eu acho que eles deixam, tá? Então esse é o caramelo. E de brinde veio o Melancia, da linha Candy. Eu também não tinha esse, então eu fiquei muito feliz com esse brinde. Mas, gente, quem me acompanha lá no Instagram, assiste meus stories, deve ter visto, assim, o quanto eu fiquei feliz com, meu, essa coincidência, essa sincronicidade. Não sei se vocês acreditam nas suas coisas. Mas, gente, o que que aconteceu? Eu fui passear com a minha cachorra, né, geralmente eu passei com ela, assim, de tarde. E passei por um lugar que, gente, eu senti muito cheiro de melancia. Assim, não sei se alguém tava comendo, se tinha, sei lá, um pé de melancia ali. Mas eu sei que eu senti um cheiro muito forte. Aí eu fiquei pensando, gente, eu não tenho nenhum perfume com melancia, né, uma melancia, assim, evidente. O mais próximo que eu cheguei disso foi o Kayak Vital, que tem umas notas aquáticas ali, né, frutas aquáticas. Algo que parece um melão, mas melancia, melancia eu não tinha nada. Aí eu fiquei pensando, gente, que perfume que eu posso comprar pra sentir esse cheiro, né? Porque eu acho uma vibe muito gostosa, assim, fresca, divertida, né, pro calor. Eu acho sensacional. Aí eu pensei no Limperatriz, né, da Dolce & Gabbana, que falam muito bem que tem nota de melancia, mas é meio carinho, né, então assim. Pensei no da TB Cosméticos, que também já me indicaram. E aí cheguei em casa, do passeio, o carteiro já tava vindo me encontrar. Aí eu peguei a minha caixinha, né, que eu já tinha pedido o meu perfume da Tipos, do Caramelo. E de brinde veio esse, gente. No mesmo dia, no mesmo momento, na mesma hora que eu tava pensando em perfume de melancia, chegou esse brinde maravilhoso. Eu também dei uma borrifadinha só, não posso falar com toda certeza, com toda a propriedade do mundo. Mas assim, não é puro cheiro de melancia, tá? É como se fossem umas frutas aquáticas também. Melancia misturada com algumas outras frutas, tá? Mas eu achei maravilhoso, já satisfez a minha vontade de um perfume de melancia. E é isso, tô super feliz. Se vocês quiserem adquirir perfumes da Tipos, né, personalizados, vocês falam com a Brícia, tá? Vou deixar o perfil dela aqui. E se falar que veio através do meu canal ou do meu perfil do Instagram, ela dá um descontinho pra vocês. E por último, aquela comprinha que tava no topo, no topo do topo da minha lista. Que eu tinha um decante dele e assim, tava quase no finalzinho e eu já tava sofrendo. Porque assim, ele é um dos meus favoritos da coleção, 100%. Assim, se você for vendo meu perfil lá no Essencial, eu dou nota 10 de 10 pra ele. De verdade, porque esse perfume é maravilhoso. Estou falando do Twilly, da Hermes. Mas, gente, ele chegou faz pouco tempo, tá usado assim, mas não fui eu, tá? Eu não sou louca de usar tanto perfume assim de uma vez. Ainda mais que esse frasco é de 85ml. Mas, se vocês não sabem, estão sabendo agora, eu compro muito desapego de perfume, tá? Pra mim é o que mais compensa, né? Porque o perfume fica muito mais barato, né? O custo-benefício é muito melhor pra mim. Que, assim, já tenho muitos perfumes e não preciso de um frasco inteiro, né? De um perfume que não vou usar nunca na vida. Esse perfume aqui, ele tem uma saída de gengibre bem especiada, deliciosa, tá? Tem que gostar de gengibre pra gostar desse perfume. E um floral branco perfeito. Perfeito, assim, esse perfume é muito elegante. Apesar da marca, né, ter feito esse perfume voltado pra um público mais jovem, né? Pra atrair esse público, assim, um pouco mais divertido, menos adulto. Eu acho, sim, esse perfume muito elegantérrimo. De mulherão, tá? Ele chama muita atenção, ele é bem forte. E ele tem uma baunilha de fundo, só que a baunilha não é aquela baunilha gourmand, né? Aquela coisa que eu não consigo gostar muito. É mais uma baunilha só pra deixar o perfume mais redondinho ainda, sabe? Mais adocicado e um pouco mais feminino. Então, assim, gente, esse perfume é muito, muito maravilhoso, sério. Se vocês puderem, conheçam. Mas, se vocês não conseguirem, né, acessar alguma loja que tenha esse perfume, tem também a Mahogany, que tem a versão nacional aí, que é o Make Me Fever Blue. Eu já testei os dois lado a lado e, sim, é muito parecido, tá? Também quero as outras versões do Twilly, né? Lançou o Ginger também recentemente. Eu amo todas. Quero todos os chapéizinhos, né? Mas, infelizmente, é um perfume muito caro. Então, só com desapego mesmo, pelo menos por enquanto, né? Então, é isso, gente. Esse foi o último perfume. Espero que vocês tenham gostado. Bom, não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever, comentar, etc. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.